Bom pessoal, bom dia. Então, bem-vindos a mais um Astronomia Meio Dia. O seminário de hoje vai ser apresentado pela doutora Graziela Keller, que é atualmente pós-doc aqui no Departamento de Astronomia do IAG. A Graziela fez a graduação na UFRJ, a pós-graduação aqui no IAG. Tem trabalhado principalmente com ventos estelares, estrelas centrais, nebulosas planetárias, entre outros assuntos. E hoje vai nos falar, então, sobre espectros estelares. Obrigado. Oi, gente. Boa tarde. Eu preparei uma apresentação, que eu espero que seja bem simples, porque me foi dito que a audiência do Astronomia Meio Dia é bastante diversificada, por gente de todos os níveis vindo assistir. Então, eu espero que ela seja bastante simples, mas que ainda assim tenha interesse suficiente para as pessoas mais avançadas. E mais para o final da apresentação, eu vou começar a falar de alguns temas que eu imagino que sejam novos, pelo menos para a maioria de vocês. Então, eu vou começar a apresentação com a pergunta, o que são espectros? Não é isso. Embora espectro, em latim e também em português, signifique de fato aparição. E tenha sido esse o motivo pelo qual o Newton, quando estava estudando esses efeitos, deu esse nome para esse efeito que ele observou. Newton foi um físico e um matemático em inglês que é largamente conhecido como um dos cientistas mais importantes de todos os tempos. E ele é mais conhecido pela teoria da gravitação, mas ele também fez experimentos com óptica. E em 1666, quando ele tinha aproximadamente uns 23 anos, ele fez um experimento em que ele se sentou no quarto escuro e ele deixou passar por um buraco na persiana da janela um peixe de luz bem fino, que passava então por um prisma triangular de vidro e esse prisma projetava na parede atrás dele um arco-íris de cores. Mais ou menos como a gente vê nessa figura aqui. E o que ele mostrou com esse experimento foi que a luz branca pode ser dividida em componentes, em luz colorida, ao atravessar um prisma como esse aqui. Isso acontece porque quando as várias componentes que estão juntas na luz branca entram no prisma, elas são difratadas em ângulos diferentes. E quando elas saem do prisma do outro lado, você consegue enxergar cada uma dessas componentes em posições diferentes. Vocês podem ver pela quantidade de tralha aqui na minha mesa que eu trouxe alguns experimentos para mostrar para vocês. Eu vou começar com esse aqui, que é o meu preferido. Vamos ver se eu vou desligar a luz agora. Esse experimento serve para demonstrar exatamente o que eu acabei de falar, que é a decomposição da luz branca em suas componentes coloridas. Essa bola brilha aproximadamente branca, certo? Olha o que acontece. Conseguem ver a separação em cores? Quem conseguiu me explicar por que isso acontece ganha um brinquedinho? Alguém? Vão todos ficar com o verbo AM e vai falar? Pode ligar. Sério? Esse brinquedinho legal, não vai tentar ganhar? Alguém colocou a luz aí no lugar, parece que... Não deu muito para ver? Ah, faz de novo o sensei na frente. Isso, obrigado. Agora deu, né? O que essa louca está falando? Não, não estou vendo. Então, alguma ideia? Tem a ver com o PCS de PCS de ano? Não sei o que é isso. Ah, eu imagino que tem a ver com o tempo que fica no olho, sim. Porque se você vê luzes piscando muito rápido, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, você as vê como brancas, mesmo que elas estejam piscando separadamente. Tem um tempo de reação no olho, sim, tem a ver com isso. Mas por que quando eu giro você vê as cores separadas? Porque esse movimento está fazendo lá a função do prisma? Sim. Sim, o que você tem aqui é a decomposição da luz branca nas suas componentes. Você está com o pítio? Pode, claro. Pode ir para qualquer coisa. Você falou, eu sou da matemática, não é? Tudo bem, não tem problema. Você falou do ângulo, quando passa a crise, não muda o ângulo. O passo está girando, está alterando o ângulo do meu olho com ele. Sim. Está indo no caminho certo. Está quase lá. Vou dar uma dica. Tem três lâmpadas aqui dentro e elas piscam. Vocês viram que no início deu um probleminha, eu só estava ligando a vermelha. E aí quando elas piscam e quando você olha assim parado, todas elas estão com a mesma cor. Mas elas não estão assim paralisadas, cada uma em uma posição. Ah, é, exatamente. Isso acontece, tem três lâmpadas aqui dentro piscando. Só que elas não estão assim paralisadas, cada uma pisca no momento, mas bem rápido. Quando a bola dá parada, o seu olho não percebe a diferença no pisca-pisca, porque cada uma está acendendo na mesma posição e você vê todas elas juntas. Seu olho interpreta a combinação de lâmpadas vermelhas, verdes e azuis piscando quase simultaneamente como luz branca. Mas quando eu giro, cada uma está piscando em uma posição. Elas não estão mais piscando no mesmo lugar. Aí você consegue perceber a diferença entre as cores. Legal, não? Acho que ia ser o que eu queria. Eu vou mostrar mais uma experiência para vocês agora. Eu não sei se vocês repararam, eu posicionei duas lâmpadas, uma de cada lado da sala. Se alguém puder ligar aquela lâmpada ali para mim. Uma dessas lâmpadas é uma lâmpada incandescente. A outra dessas lâmpadas é uma lâmpada fluorescente. Para quem não sabe, as lâmpadas incandescentes são aquelas mais baratinhas, que tem um bulbo de vidro transparente, tem um filamentozinho que fica quente e brilha, e que quebra quando a lâmpada queima. Essa está lá. E essa aqui é uma lâmpada fluorescente. Aquelas lâmpadas mais caras, que duram mais, que gastam menos energíveis, que é bom tanto. E eu vou distribuir para vocês esses objetos aqui. Esses objetos, eles são redes de difração. Eles funcionam com nem prismas, no sentido de que eles separam a luz branca nas suas componentes coloridas. Então, eu vou começar... Vocês podem olhar as duas lâmpadas. Sei lá, passa para trás. Vocês podem olhar também as outras fontes de luz da sala. E eu sugiro que vocês comparem o que vocês veem com as diferentes redes de difração. Porque elas têm resoluções diferentes. O que significa que elas são capazes de separar a luz branca em cores, mais ou menos. E isso é importante para determinados tipos de espécie. O Paulo Penteado fez uma colaboração para essa apresentação. Ele ficou empolgado e resolveu montar um espectrógrafo. Que é basicamente um instrumento feito para melhorar o uso de uma rede de difração que nem essa. Porque aqui você tem uma fenda por onde entra a luz. Esse corpo aqui, ele impede que outras fontes de luz contaminem a luz que entrou no instrumento. Aqui dentro você tem um CD. CDzinho normal. E por aqui você enxerga o espectro. Então, você tem que apontar para a luz e olhar aqui para dentro para entender. Para conseguir ver a separação da luz branca em cores. Eu vou passar esse também para vocês verem. E esse aqui, esse aqui é basicamente a mesma coisa, só que esse aqui não tem CD. É para ser usado com a rede de difração, assim. Essa rede de difração que é a melhor que eu tenho, ela é a que mais separa as cores, mas ela é difícil de usar. Eu vou passá-la também. Vocês vão ver a separação das cores bem aqui no canto, assim. E nada no meio. A importância da fenda. A fenda é importante porque quando você observa, assim, só a rede de difração, o que você enxerga é a separação do seu objeto luminoso, a imagem dele, em várias cores. Só que o seu objeto é extenso. Então, você tem contaminação do seu objeto em amarelo em cima do seu objeto em verde, por exemplo. E quando você tem a fenda estreita, pequenininha como essa, o que você vê não é a imagem do seu objeto, mas a imagem da fenda. E a fenda é estreita. Então, você vê um tracinho de cada cor, em vez de um objeto extenso. Então, você tem menos contaminação de uma cor na outra e você enxerga mais separado. Se alguém não estiver entendendo o que está conseguindo enxergar, pode perguntar ou para mim, ou para o Paulo Penteado, que ele explica. É um pouco difícil, às vezes, entender o que você está enxergando. Eu vou falar, ao longo dessa apresentação, sobre o que vocês estão enxergando. Só, então, para usar esse conjunto aqui, vocês deixem a fenda de perto, na vertical, e a rede também de perto, um terço dela de perto, dois alinhados em cima, como funciona melhor. Eu vou falar, então, ao longo dessa apresentação, sobre o que vocês estão vendo nesse experimento. Mas, basicamente, quando vocês compararem as duas lâmpadas, se vocês quiserem direito, e usarem as redes de difração melhores, talvez as pioresinhas não tenham resolução suficiente para mostrar essa diferença. O que vocês vão ver é que uma lâmpada incandescente, ela emite um espectro contínuo. E uma lâmpada fluorescente, ela vai emitir um espectro de linha de emissão. Ok? Eu vou explicar o que são essas coisas na medida que a gente for passando na apresentação. Bom, o que são espectros eletromagnéticos? Bom, a luz é uma onda eletromagnética. Ela é caracterizada por um comprimento de onda. Por exemplo, ela é algo assim, só que ela pode ter comprimentos de onda grandes ou comprimentos de onda pequenos. Ondas eletromagnéticas diferentes têm comprimentos de onda diferentes. Isso aqui é só uma representação das possibilidades de uma onda eletromagnética. E a gente viu nesse experimento que a luz branca pode ser dividida em componentes, ou seja, várias cores. Só que, na verdade, essas cores, em que a gente divide a luz branca, elas, na verdade, são ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda diferentes. E não existem apenas ondas eletromagnéticas dentro do espectro visível. Existem também ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda maiores que aqueles que a gente consegue enxergar e menores do que a gente consegue enxergar. Por exemplo, na região dos comprimentos de onda maiores em que a gente consegue enxergar, a gente costuma dividir o espectro eletromagnético em ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho. E na região em que as ondas eletromagnéticas têm comprimento de onda menor do que a gente consegue enxergar, reto para alguém lá do outro lado do planeta, você vai encontrar um monte de coisa no meio do que você faz. Joga para cima, ela reflete na atmosfera e volta e você transmite uma informação. Alguém tem alguma ideia de ondas infravermelhas que a gente usa no dia a dia em casa? Controle remoto. Vamos dar uma coisa aqui rapidamente. Vocês estão vendo essa luzinha? Não? Vocês não estão vendo essa luzinha? Tenho certeza que vocês não estão vendo essa luzinha? Não vai mostrar. Não vai mostrar. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Estão percebendo? Eu achei que ia ser mais fácil fazer isso. Mas o ponto é, vocês não têm que ver mesmo com o que isso aqui está emitindo em infravermelho. Só que câmeras de vídeo e câmeras fotográficas, em geral, elas têm capacidade, naturalmente, por causa da forma que elas são construídas, para detectar em infravermelho próximo. Então, você consegue detectar o que está saindo daqui. Provavelmente, o celular de vocês também vai conseguir ver isso aqui. Se vocês quiserem passar e testar o celular de vocês, fiquem à vontade. Eu faria isso. Um outro comprimento de onda que é invisível para a gente, mas que afeta muito a nossa vida, é o ultravioleta. O ultravioleta é um comprimento de onda menor do que o da luz visível. Então, ele é mais energético. E ele é caracterizado por quebrar moléculas e causar uma série de problemas para os seres vivos. Mas ele também é o mesmo comprimento de onda que dá um broseado para a nossa pele e também forma vitamina B, por exemplo. Alguém conhece uma utilidade da radiação ultravioleta que seja corriqueira? Tem mais um homem que mulher nessa sala, então acho que vocês não sabem. Mas vocês sabem o que é isso? Isso aqui é uma daquelas lâmpadas de salão de beleza, para secar as unhas, o esmalte das unhas rapidamente, já viram isso? Então, ela emite luz ultravioleta. Essa luz azul que vocês estão vendo é basicamente para saber que a lâmpada está ligada, porque a ultravioleta mesmo não dá para ver. O experimento que eu vou fazer é com essas continhas aqui. Essas contas, elas são sensíveis à radiação ultravioleta. Se você for lá fora do sol com elas, elas ficam coloridas. Se eu deixo elas aqui um tempinho, olha o que aconteceu com elas. Conseguem ver? Elas coloridas? Alguém sabe por que isso acontece? Por que elas ficam coloridas? Alguém quer chutar uma explicação? Físicos? Alunos de astronomia? Era essa a explicação que eu estava esperando ouvir, mas não é a verdade. Mas obrigado por tê-la dado. Isso acontece em alguns ambientes, sim, fluorescência. Por exemplo, naquela lâmpada ali. Mas não é exatamente o que acontece nesse caso. E isso é visível porque se você leva as contas coloridas para o escuro e fica olhando, elas não emitem luz no visível. Se elas fossem fluorescentes, elas estariam emitindo fotos no visível. O que acontece com essas contas é que, bom, todos os corpos que não emitem luz, eles têm a cor de acordo com o comprimento de onda que eles refletem. Por exemplo, um objeto branco, que nem minha camisa, ela absorve muito pouca luz no visível. Ela reflete a maior parte da luz, por isso que ela é branca. Uma camiseta preta, ela absorve a maior parte da radiação. Isso também fica quente quando você usa preto no verão. Ela absorve a maior parte da radiação e reflete muito pouco. Por isso que você a vê como preto. Um objeto verde é verde porque ele reflete a maior parte... A maior parte da radiação que ele reflete é a verde, ele absorve nos outros corpimentos de onda. Então, quando você vê as contas brancas, você as vê brancas porque elas estão refletindo a maior parte da radiação. Quando você põe essas contas, expõe elas à radiação ultravioleta, elas têm uma molécula lá dentro que absorve essa radiação ultravioleta. Muda de forma. Quando ela muda de forma, ela não reflete mais tão bem. Ela passa a absorver certos comprimentos de onda visível e a conta não é mais branca. Ela é de uma cor, de acordo com a forma daquela molécula. Quando você tira essa conta da exposição à radiação ultravioleta, com o tempo, essas moléculas vão... Clac, clac, voltando para a posição. Elas emitem a radiação de volta, mas ultravioleta, você não vê. Clac, clac, volta. E aí elas voltam a ser boas refletoras, de todos os comprimentos de onda. Então elas vão ficando cada vez mais branquinhas até que elas voltam a ser brancas totalmente. E esse é o mecanismo. Então eu acabei com a parte das experiências agora. Ela vai ser um pouco de história. Cerca de 50 anos depois que Newton fez aquele experimento em que ele separou a luz branca em componentes de luz colorida, Fran Hofer, que era um construtor de lentes alemão, ele pegou esse mesmo prisma, um prisma semelhante ao que Newton estava usando, e ele botou uma fenda na frente, como essa dos instrumentos que eu estou passando para vocês, e a botou para o sol. Newton também tinha botado para o sol, mas como ele não tinha fenda, ele não tinha resolução suficiente para ver as coisas que o Fran Hofer viu. E o que o Fran Hofer viu? Ele viu um espectro contínuo, como o Newton viu, mas cortado de inúmeras linhas escuras, centenas delas. E ele deu nomes para todas essas linhas com letras do alfabeto. Até hoje essas linhas são conhecidas como linhas de frango. Ele inicialmente não sabia o que elas eram, na verdade ele morreu sem saber o que elas eram. Mas o que ele fez? Ele pegou e apontou o instrumento dele, lá com a fenda, para os planetas do sistema solar, os mais brilhantes, que conseguiam ver sem telescópios, e também para a Lua. E o que ele viu? O mesmo padrão de linhas escuras no espectro desses objetos. E aí provou-se definitivamente que esses objetos planetários, eles limitam luz própria. Pelo menos o principal da luz que eles limitam não é deles, é a reflexão do dano solar. E isso ficou provado por Fran Hofer com esse experimento. Só que quando ele virou o seu instrumento para as outras estrelas, ele viu que nem todas elas tinham o mesmo padrão de linhas escuras que o Sol tinha. Esse espectro aqui é mais recente. Ele não era da época do Fran Hofer, mas ele sabe que ilustrar o que ele viu. Esse espectro aqui mostra o padrão de linhas escuras de estrelas como o Sol. Esse aqui mostra o padrão completamente diferente de linhas escuras de uma estrela como Sirius e Vega, que são estrelas mais azuis. E esse aqui mostra o padrão também desse, bastante diferente de linhas escuras de uma estrela como Antares, que é uma estrela mais vermelha. Ainda antes de Fran Hofer, no meado do século XVIII, os químicos já estavam percebendo que quando você tinha uma chama contaminada por sais ou contaminada por metais, ela emitia um espectro, mas era um espectro diferente. Eram linhas brilhantes, apenas coloridas. Enquanto Fran Hofer via um arco-íris de cores com linhas pretas, esses químicos estavam vendo apenas linhas brilhantes. Mas foi só em 1859, depois de Fran Hofer, dos experimentos de Fran Hofer, com Kischoff e Bunsen, e trabalhando junto e aprimorando umas técnicas de espectroscopia em laboratório, eles conseguiram provar que cada elemento químico, quando aquecido e observado por um espectrógrafo, ele vai ter um espectro de linhas de emissão, coloridas como essas. Essas aqui são quatro exemplos do espectro de emissão de quatro elementos. O de cima é o hidrogênio, o que é o hélio, mercúrio e urânio. Vocês percebam, muito mais complexos dessa descoberta, o Kischoff começou a comparar esses padrões de linhas de emissão com aquelas linhas pretas que aparecem no espectro do Sol. E ele percebeu que existe uma correspondência. Ele conseguia identificar essas linhas no espectro do Sol como linhas pretas, nas mesmas posições. Então, eventualmente, ele percebeu o quê? Ele percebeu que aquelas linhas pretas no espectro do Sol, elas eram formadas em uma camada externa mais fria do Sol. E que estavam sendo formadas por elementos químicos. Os mesmos elementos químicos, essa radiação que vinha de dentro do Sol e passava por essa camada mais fria, a radiação era absorvida ali pelos mesmos elementos químicos que faziam essas linhas em emissão nos laboratórios. Então, pela primeira vez com esse trabalho, foi possível identificar nas estrelas quais eram os elementos presentes lá. Foi possível estudar a composição química das estrelas pela primeira vez. E aí, no final do século XIX, você já tinha astrônomos em grande escala anexando espectrógrafos nos seus telescópios para conseguir comparar as espectros de linhas escuras que eles viam das estrelas, que agora são chamadas de linhas de absorção, com esses espectros de laboratório que foram observados pelos químicos. Então, o que todos esses experimentos nos mostraram? Eles mostraram que, basicamente, a gente pode dividir os espectros em três tipos. O espectro contínuo. Esses espectros contínuos, eles são, em geral, formados ou por sólidos, ou por fluidos muito densos e que estão intradescentes, ou seja, muito quentes. E a gente vai ver mais para frente que essa emissão contínua desses sólidos quentes, ela é caracterizada, ela muda de acordo com a temperatura do objeto. Nós temos também, então, espectros de linhas de emissão, como os químicos viam, que é quando você tem um gás aquecido e você observa ele através do espectrógrafo, é isso que você vê, o padrão de linhas de emissão. Eu acho que não está dando para ver muito bem, mas tem umas linhas brilhantes aqui. E a posição e as cores e a proximidade, o número dessas linhas, depende do elemento químico que está presente naquele gás, ou dos elementos químicos que estão presentes naquele gás. O terceiro tipo de espectro é o espectro que tem o contínuo e tem linhas de absorção, como são a maior parte dos espectros estelares. E esses espectros, eles são formados pelo quê? Eles são formados quando você tem um gás que é relativamente mais frio e um pouco denso e que está entre você, o observador, e a fonte do espectro contínuo. Então, a radiação que vem desse espectro contínuo é retirada da linha de visada, absorvida por esse gás. E o padrão de linha de absorção é novamente dependente da composição química daquele gás. Bom, eu estive falando até agora em espectros como nilos arco-íris com listinhas pretas em cima, mas a gente não trabalha assim. Astrônomos hoje em dia não trabalham com as listinhas coloridas com as linhas em cima. A gente trabalha com gráficos. Então, o que a gente faz? É traduzir aquela imagem do arco-íris para um gráfico. E esse gráfico tem comprimento de onda, ele pode ter frequência também no eixo X, mas em geral, comprimento de onda pode ter outras coisas também. Ou seja, cores no eixo X e a intensidade da luz ou o fluxo da luz no eixo Y. Então, aqui está a tradução dos tipos de espectro. O espectro contínuo, no gráfico, a mania contínua. Esqueça uma corzinha aqui, ela não quer dizer nada. É uma curva contínua. No espectro de linhas de emissão, aqui algumas linhas, esse é o espectro de uma linha de emissão. Nada aqui, e a intensidade sobe na linha. Esse é um espectro contínuo com linhas de absorção. O que você tem? Tem um contínuo, mas você tem uma linha de absorção aqui. As outras linhas vão ser outros buraquinhos aqui. E em espectros astronômicos, você pode ter uma combinação desses. Você pode ter um contínuo, superposto de linhas de absorção, e superposto de linhas de emissão. Isso é normal com o espectro de astronômicos. Vou pular essa, que eu acho que tem a intenção. Bom, eu imagino que vocês agora devam estar pensando. Por que cargas d'água tem um gás e ele resolve emitir em linhas, o outro resolve emitir no contínuo, e o outro resolve absorver em linhas? Bom, isso acontece por causa de características do material em nível atômico e subatômico. nesses níveis, você tem processos acontecendo que são capazes de absorver luz ou emitir luz. Absorver a radiação eletromagnética ou emitir a radiação eletromagnética. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou dar um exemplo de dois processos. Eu vou começar por esse desenho da direita. Ele é um exemplo de emissão discreta. Emissão discreta é emissão em um comprimento de onda ou em poucos comprimentos de onda. Não é uma emissão contínua, é uma emissão em linhas. Ou uma absorção em linhas. Aqui nesse desenho a gente tem um átomo. Aqui está o núcleo. Vocês sabem que os átomos você tem elétrons em órbitas ao redor de um núcleo de prótons e nêutrons. E você pode ter várias órbitas. A questão X aqui é que o elétron ele pode estar na órbita mais baixa, de baixa energia, ou ele pode estar na órbita de mais alta energia. Tem outras órbitas em que ele pode estar, mas ele não pode estar entre essas órbitas. É proibido para ele. Ele não pode estar. Por questões complicadíssimas, quânticas, ele não pode estar. Ele pode se mover de uma órbita de baixa energia para uma órbita de alta energia. Mas para fazer isso, ele tem que ganhar exatamente a energia que é a diferença entre as órbitas. Uma forma de dar essa energia para esse elétron, para ele trocar de órbita, é jogar a luz sobre ele. Ele absorve essa luz. Essa luz já é ela. Ela some, está absorvida. E aí ele pula. Está lá. Mas ele tem que absorver a luz com a energia certa. A luz com a energia certa corresponde a uma luz de um comprimento de onda. Uma cor. Exato. Cada comprimento de onda tem uma energia. Os comprimentos de onda maiores têm menor energia. Os comprimentos de onda menores têm maior energia. Então, para fazer essa transição, ele precisa de uma cor exata. E só daquela cor. Por isso, então, quando a luz vem, esse elétron está aqui. Ele absorve naquele comprimento de onda exata e pula. Aquele comprimento de onda sumiu do feixe. Você tem uma linha de absorção. É um processo discreto. Só que naquele comprimento de onda sumiu a energia certa. Depois de um tempo, esse elétron vai voltar para a órbita que ele estava inicialmente. Ele vai decair. Quando ele decair, ele solta uma onda eletromagnética de comprimento de onda exatamente igual àquele que ele absorveu de novo. Então, você tem a emissão, mas é a emissão de uma linha, não o comprimento de onda. Isso é um processo que forma o quê? Linhas de emissão. E só. Uma forma contínua. Agora, por outro lado, existem processos que formam o contínuo. Um desses processos é descrito aqui. Você tem uma carga negativa. Um elétron. Ele não está preso a um átomo. Ele está livre. Ele passa lá no material onde ele está perto de uma carga positiva. Essa carga positiva atrai o elétron. ele muda a sua direção. Quando ele muda a sua direção, ele for acelerado. Toda vez que uma carga livre que não está dentro de um elétron é acelerada, ela emite radiação. Mas ela emite onde ela quiser. Ela não tem as restrições que o elétron preso no átomo tem. Ela vai emitir em qualquer comprimento de onda. Ela vai emitir em qualquer comprimento de onda de acordo com o quão forte foi a aceleração dela, porque a energia tem que equilibrar. Mas ela pode emitir em qualquer comprimento de onda. Ela é livre para isso. Como você tem muitos desses processos acontecendo no material, você vai ter um contínuo sendo formado. Eu vou falar mais de radiação contínua agora. Se você tivesse um corpo que absorve perfeitamente toda a radiação e emite perfeitamente toda essa radiação de volta, ele emitiria assim, com esse formato. Uma curva que só depende da temperatura. Porque a temperatura é uma alta curva. e esse formato seria descrito pela fórmula de Planck, que é essa aqui, onde a única dependência é a temperatura que está aqui no expoente do denominador. O nome desse objeto ideal que não existe é corpo negro. E o nome da emissão é a emissão de corpo negro. E ela é importante por quê? Porque o contínuo das estrelas, a parte contínua do espectro das estrelas é muito semelhante, não é idêntico, mas é muito semelhante a um corpo negro e tem comportamentos que são esperados para o corpo negro. Três regras de radiação de corpo negro. Depende só da temperatura. O formato da... As curvas não se cruzam nunca. O pico se move para comprimentos de onda menores à medida que a temperatura cresce. São essas três regras importantíssimas. E você pode esperar que o contínuo das estrelas vai se comportar de maneira muito semelhante. E com isso, o que você sabe? Que informação nova você tem? Você tem uma ideia da temperatura estelar. Com os experimentos anteriores, a gente viu que a gente podia ter uma ideia do quê? Da composição química delas. Agora, com isso, a gente sabe que a gente pode ter uma ideia da temperatura delas. Bom, esse gráfico mostra o espectro de várias estrelas. Estrelas de sequência principal. São estrelas mais normalzinhas, assim, a maior parte das estrelas que nasceu para ser principal. Elas estão lá quietinhas, que quando hidrogênio nos seus núcleos. São estrelas que não fazem coisas muito doidas. Então, elas são bom representantes, essas estrelas aqui, são boas representantes da população em geral. E nesse gráfico, esses espectros estelares, eles estão por ordem de temperatura. As mais quinhas embaixo, as mais quentes em cima. E aqui no cantinho, vocês podem reparar esses números. Esses aqui são os códigos da classificação chamada de MK. É uma classificação de temperatura. A gente dá letras para as diversas temperaturas. Você pode ter estrelas O, B, A, F, G, K ou M. Geralmente, para lembrar essa sequência de temperaturas, de nomes, letras, onde O é mais quente e M é mais frio, a gente geralmente usa esse memônio que o be a fine guy or girl kiss me para lembrar essa sequência. O Sol, ele nessa classificação é uma estrela G2. Então, a estrela mais próxima que a gente quer ver do Sol é essa aqui, bastante parecida. Vamos começar a analisar esses espectros a partir do contínuo e comparar isso com os corpos negros que a gente viu. Isso aqui é um espectro nóptico. Ele está entre 3.500 e 7.000 ângulos. Ele corresponde mais ou menos a essa região aqui das curvas de corpo negro. dentro do retângulo azul claro. O que a gente pode ver entre lá e aquele semelhante? Objetos quentes, esses de cima, tem um contínuo que sobe na direção dos comprimentos de onda abaixo. Olha aqui. Certo? E à medida que a retângulo vai caindo, a situação vai se invertendo. Agora, o máximo da emissão está aqui no azul. Certo? Está no vermelho. Aqui, subindo para o vermelho, é a medida em que o objeto é mais frio. Então, aí, novamente, um bom indicador da temperatura, o formato do contínuo. Agora, vamos pensar nas linhas. Olha só que coisa estranha. Olha essas estrelas mais quentes. Linhas do hidrogênio para todo lado. Um monte delas. Só tem isso, praticamente. Um contínuo bem definido e um monte de linha de hidrogênio. Mas aí você vem para as estrelas de temperatura mais baixa. O que aconteceu com as linhas do hidrogênio? Olha, são fraquinhas. Aqui, a estela mais parecida com o Sol. Tem umas linhas fraquinhas. Começam a ficar fortes outras linhas. Essas aqui são as linhas H e K do cálcio 2. Começam a ficar fortes. E aqui, nas estrelas mais frias de todas, você nem sabe o nome do Sol contínuo. Porque você tem tanta molécula, banda molecular comendo o contínuo, você nem sabe de onde é que ele passa. Mas por que isso acontece? Por acaso, nas estrelas mais quentes só tem hidrogênio e nas outras não tem. Nas outras parece que é um monte de cálcio. É a abundância química que está fazendo essa diferença entre os espectros das estrelas? Não, não é. As estrelas de sequência principal até tem variação de abundância química. Mas ela é relativamente pequena. Ela não consegue fazer esse tipo de diferença nos espectros observados. Então, o que faz esse efeito? Esse é um efeito puro da temperatura. E por que esse é um efeito puro da temperatura? Vou fazer um exemplo do átomo de hidrogênio que é mais simples. Todas essas linhas que você está vendo aqui, H, 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 G, G, H, H, delta, linhas de hidrogênio, elas todas acontecem a partir da transição do segundo nível eletrônico do átomo de hidrogênio. Aqui você tem os níveis eletrônicos do átomo de hidrogênio, núcleos em, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Para formar essas linhas, o elétron tem que estar aqui, receber um fóton e pular. Ou para a terceira, ou para a quarta, ou para a quinta, dependendo de qual é o nível superior, você forma outra dessas linhas. Mas o elétron tem que estar no segundo nível para o começo de conversa. Se a estrela é muito quente, a atmosfera da estrela é muito quente, o elétron vai estar lá. O elétron vai estar no nível mais alto. Então você vai ter pouquíssimos elétrons no segundo nível e essas linhas, quando forem formadas, vão ser formadas mais fraquinhas, tipo uma linha mais quente. Por exemplo, essas linhas de hidrogênio são mais fortes aqui nas estrelas A. Elas ficam mais fracas para temperaturas mais altas e elas ficam mais fracas para temperaturas mais baixas. Então quando você tem muito quente, você não tem tantos elétrons no segundo nível e então você não forma as linhas fortes nas estrelas mais quentes. Nas estrelas mais frias, a maior parte dos elétrons vai estar no primeiro nível, não no segundo. Então quando eles absorverem esse fóton, eles vão fazer uma linha que não está aqui. Ela fala bem mais energética, fala no outro que eu li. Ela não está aqui. Só os poucos que estiverem no nível 2 é que vão conseguir fazer essas linhas fracas nas estrelas G, por exemplo. A mesma coisa acontece para todos os outros elementos. E no caso das estrelas mais frias, então, você tem os átomos formando moléculas. Você só consegue formar as moléculas quando o ambiente é frio, quando o ambiente é quente, elas vão se juntas, elas se quebram. E aí quando você forma essas moléculas, aí elas absorvem um monte de radiação invisível, elas têm bandas largas de absorção, em grande número. Então por isso que o espectro fica com essa aparência, sem contínuo. Agora que você já sabe os tipos das estrelas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Que tipo é essa estrela aqui? Vou colocar uma colinha aqui. Mas prestem atenção. Esse retângulo, esses centângulos vermelhos são a correspondência esse comprimento de onda. Esse intervalo inteiro aqui, espectral, está aqui dentro. Ok? Esse espectro aqui é um espectro SDSS, do Slomer de T-Squark-Servey. Ele vai até comprimentos de onda ópticos maiores. E esse aqui é um espectro do Hubble no ultravioleta. Você tem ideia de que estrela é essa? Se ela é quente, se ela é fria, o que é essa estrela? Pode chutar bobagem, não tem problema. Foi? Ela tem um monte de coisinha, é verdade. Pois é. Exatamente. Foi? O problema é que ela sobe depois. E agora? O que é esse objeto? É o seguinte. Alguém quer chutar o que é esse objeto? Não é muito bizarro. Não, é bem normal. Olha, essa curva azul é um modelo de estrela quente. É um modelo bom de estrela quente. Ele costuma fitar as estrelas quentes tranquilamente. Olha só o que acontece. Ele é até fita ultravioleta. Daqui é a linha de Lyman-Alpha. Do hidrogênio. Fita até aqui, aqui. Não mais. Por quê? Porque essa estrela é uma binária. Só que ela é uma binária que você olha para ela, a distância singular do céu é tão pequena, você não separa as duas. Quando você tira o espectro, a luz das duas vem juntas. Então você vê a soma dos dois espectros. Você não consegue separar. Você não tem resolução espacial o suficiente para observar só uma e não as duas. Pode ser tanto porque elas estão muito juntas realmente, espacialmente, ou porque elas estão muito longe. Quando elas estão muito longe, mas uma distância grande parece pequena. Então olha só o que acontece. Essa curva vermelha é um outro modelo. É um modelo da estrela fria. O que acontece quando eu somo as duas? Você tem a curva rosa, não sei se dá para ver a curva rosa aqui, não é? Exatamente em cima do espectro observado. Então esse é mais um tipo de informação que você tem com o espectro. Uma estrela aqui, de outra forma, você não ia ver separado só com imagem. Você precisou do espectro para conseguir ver que ela era uma binária. Isso é mais um tipo de informação que você tira do espectro. Eu estou já passando muito tempo. Essa aqui é um tipo de informação completamente diferente que você tira no espectro do que eu tenho mostrado até agora. Completamente diferente. Essas aqui são as linhas H e K do passo 2. Eu mostrei lá que é o Filóso do Sol. Essas linhas ficam fortes. Essas aqui são as linhas de várias estrelas diferentes. Elas são tão largas que elas têm outras linhas nas asas delas. Outras absorções nas asas. E olha que estranho. O Sol é esse aqui. Essas outras todas são estrelas parecidas com o Sol. Mas olha que estranho. Algumas delas têm esse pico no meio. Está vendo? Das linhas de H e K. E o pior é que esses picos variam o tempo. Não só isso. No Sol, dependendo em que região do Sol você observa, se você observa aqui, se você observa em cima das manchas solares, sabem as manchas solares? Elas, na verdade, elas são regiões onde você vê o campo magnético do Sol saindo pela superfície do Sol. Depois ele entra aqui na outra mancha. E com isso ele joga energia na cromosfera da estrela. E aí quando você observa essas duas linhas em cada uma das regiões, aqui você tem em cada região do Sol uma observação dessas linhas. Você tem em regiões de manchas solares, você tem imensos picos no centro dessa linha. Em regiões sem manchas solares, ela volta no Sol. depois imensos picos. E tudo isso varia, porque o ciclo de manchas solares varia. Primeiro você tem mais manchas, depois você tem menos manchas, você quase não tem nenhuma mancha. E o que que então essas linhas estão dizendo pra gente? Essas linhas estão medindo a quantidade de atividade cromosférica. Toda vez que você tem muito campo magnético, você tem esse campo magnético saindo pela superfície da estrela, ele libera energia na cromosfera, a cromosfera é uma região ao redor da cromosfera, que é mais tênue, e ela correr esquentada por essa liberação de energia magnética, ela emite, mas ela é um gás mais tênue, mas ela fica quente e emite a adição. E ela emite onde? No centro das linhas H&K. Por questões de abundância e de equilíbrio de temperatura, ela emite aqui. E o que que isso nos diz? Isso nos dá a possibilidade, não só de medir os níveis de magnetismo no Sol, mas isso nos conta que outras estrelas parecidas com o Sol também tem os mesmos ciclos parecidos com o ciclo solar de manchas espectrais e com o magnético que o Sol. Isso é uma informação fantástica, me parece, de se obter para as outras estrelas. Agora eu vou falar de um outro efeito. O efeito Doppler é uma dádiva divina na astronomia. Eu não vou explicar como é que o efeito Doppler funciona, que não é o objetivo dessa apresentação. Mas eu vou mostrar, eu vou dizer o que que ele é. Quando você tem uma fonte emitindo radiação, você está observando ela. Se ela está se afastando de você ou você se afastando dela, o espectro inteiro da fonte se desloca para vermelho. É o que a gente chama de redshift. Esse aqui é um exemplo. Você tem o contínuo da estrela, sem estar shiftado, sem estar modificado, a fonte está paradinha. Agora a fonte está se afastando de você. Olha o que acontece, as linhas todas deslocadas para vermelho. Agora, se você e o objeto vão se aproximando, o espectro inteiro dele desloca para o azul. Aqui, todas as linhas se deslocaram para o azul. Na verdade, o espectro inteiro desloca para o azul. E por que isso é uma dádiva divina? Porque isso é uma... Como é que você ia de outra forma saber que o objeto está se afastando, está se aproximando de você? Como é que você ia saber se aquele gás tem movimento na direção ou tem movimento na outra direção? Sem isso. Como é que você ia saber do que o universo se expande, por exemplo? Sem esse efeito. Esse aqui é um exemplo de atividade do efeito do. Você fez lá um espectro de um objeto vários dias. E aí, o que você viu? Uma linha no primeiro dia, duas linhas no segundo, duas linhas que vai dar passado no terceiro, depois volta, depois faz uma linha de novo, depois abre de novo. O que é isso? O que está acontecendo? É uma binária. O que você está vendo é que cada uma dessas duas linhas vem de uma das estrelas binárias. Estão lá, rodando ao redor do centro de massa, bonitinhas. Quando as duas têm um movimento tal, que ele é perpendicular à sua linha divisada, eles não têm componente na sua direção, nem afastando, nem aproximando, você não tem deslocamento da linha espectral. Ela está lá no centrinho dela, normal, dado pela transição eletrônica. Então, você tem a linha sozinha. Agora, quando elas estão em outros momentos das suas órbitas, quando uma está se afastando e a outra se aproximando, a que está se afastando da linha dela está deslocada para o vermelho. A que está se aproximando da linha dela está deslocada para o azul. Aí você vê as linhas separadas. E com isso, você não só descobre binárias que você não conseguia identificar só com a imagem, elas são chamadas binárias espectroscópicas, mas você também obtém informação sobre as órbitas delas e sobre os períodos das órbitas delas. Esse aqui é o assunto do meu trabalho, geralmente. Então, é um dos meus preferidos. Esse é o espectro ultravioleta de estrelas quentes. No caso, aqui são as sequências principais normazinhas, mas você vai para o ultravioleta, as bem quentes, as ossos, você vê isso, olha essa linha. O que é essa linha? Uma linha toda torta, lá do esquerdo ela tem uma componente de absorção, lá do direito ela tem uma componente de emissão. O que que faz uma coisa dessas no espectro? A resposta são ventos estelares. Isso aqui é um diagrama de um vento estelar. Aqui no meio, em branco, você tem a estrela. A parte colorida é para ser o vento. A medida que se, no caso dessas estrelas quentes, a medida que você se afasta no vento da estrela, a velocidade fica mais rápida. Então, você vê as setinhas ficando maiores. E o efeito Doppler? Bom, aqueles perfis são distortes, eles se chamam perfis P-Sign e eles são criados no vento das estrelas por causa do efeito Doppler. Agora eu vou explicar porquê. Pensando só nessa região A aqui, entre a estrela e o observador. Você veja o momento aqui. A estrela solta um fóton. Esse fóton é absorvido por uma transição eletrônica no vento. E em seguida, essa transição eletrônica volta e o fóton é emitido de novo. Então, você não perdeu um fóton. Só que, esse fóton, ele não necessariamente, ele vinha nessa direção, na direção do observador. Quando ele é espalhado, ele pode ser espalhado em outra direção. Alguns vão ser espalhados na mesma direção, mas outros vão ser espalhados em outras direções. Então, o que acontece? Você perde esses fótons, essa transição do feixe da linha divisada e você forma e você forma uma linha de absorção. Só que, essa linha de absorção, por causa do movimento do vento que se afasta da estrela e se aproxima do observador, essa linha de absorção está deslocada para o azul. Nas outras regiões da estrela, essas aqui marcadas com B, essa de trás está ocultada, você não vê. Mas, essas aqui, marcadas com B, você tem coisas semelhantes. As estrelas soltam um fóton para cá. Esse fóton nunca enxerga em você. Certo? Mas ele interage no vento e uma parte dessas interações são espalhadas na direção do observador. O que acontece? Você cria uma linha de emissão. Só que essa linha de emissão não está deslocada. Por quê? Porque o grosso dessa regiões vai acontecer aqui nessa região onde você não tem componente de velocidade nem na sua direção nem na direção contrária a você, no sentido contrário a você. Então, aqui, a emissão aqui, o fóton vai falar no comprimento de onda de repouso veio no centro. Só que essa linha vai ser larga porque aqui também tem retino e aqui você tem componente de velocidade na sua direção e aqui você tem componente de velocidade no sentido contrário. Então, essa linha vai ser larga e vai ser como esse desenho aqui. Vai ser uma linha de emissão bem centrada, mas larga. Até quando você observa a estrela toda porque você não resolve os pedaços da estrela com os telescópios de hoje em dia, então, porque você vai ver a combinação dessa linha de emissão com essa linha de absorção e que vai formar um lindo perfil pessimismo. E esses perfis pessimismos eles te dão a velocidade terminal do vento, a velocidade com que no final, assim, a velocidade máxima que o vento consegue atingir no final, assim, no outro da estrela. Eles te dão o perfil de velocidade porque a velocidade pode subir rápido, pode subir devagar, pode ser quase constante. Eles vão te dizer isso. Eles também vão te dar uma medida de quanto o material vai ser perdido pela estrela por segundo e vão te dar um monte de informação sobre os movimentos e as características não do movimento de objetos individuais mas do movimento na atmosfera de um objeto. É mais uma informação diferente que a gente consegue obter de espéritos. Bom, agora, saindo do efeito Doppler, uma coisa muito interessante que acontece com os espéritos da estrela são os efeitos do meio. O meio entre as estrelas não é vazio. Você tem gás e poeira nesse meio. E esse gás e poeira estão frios e eles absorvem uma parte da radiação que as estrelas emigam. E um dos efeitos mais gritantes dessas absorções é o que a gente chama de avermelhamento. Porque essa poeira e esse gás eles tendem a absorver mais no azul, mais no ultravioleta do que nos comprimentos de onda maiores. então quando você observa a estrela você tem a impressão que ela é mais vermelha do que ela realmente é. Então você ganha esse nome de avermelhamento para esse efeito. Esses aqui são dois espectros sintéticos que eu usei no meu doutorado. Eles são simulações de computador. Essa azul é como uma estrela quente seria sem nenhum avermelhamento. Se não tivesse nada entre nós e ela. E essa aqui é com o efeito do avermelhamento interestelar. Olha só o que acontece com o contínuo da estrela, coitado. E por mais que por um lado seja útil, a gente aprende um monte sobre o que está no meio interestelar, dificulta bastante a análise do espectro estelar. Porque às vezes você poderia ter uma estrela brilhante que você observaria com facilidade e agora você não tem. Você tem uma estrela fraca. Você pode confundir o formato com talvez uma estrela fria do contínuo. Então, gera essas complicações. Esse aqui também é um espectro com o qual eu trabalho. Eu achei esse um espectro muito interessante. Esse espectro, ele tem vários tipos básicos de espectro dentro dele. Vocês conseguem me dizer que tipo de estrutura vocês estão vendo nesse espectro? coisas óbvias. Tudo que ele tem eu já mostrei aqui de algum jeito. O que vocês acham que é isso aqui? São pequenos do percílio. A gente tem mais dois nesse espectro. Esse aqui é um e tem um bem fraquinho aqui assim. Bem fraquinho. A gente também tem outras estruturas. Vocês estão vendo o contínuo? Ele está em meio cheio de coisa em cima, mas você vê que o... está curtindo. Tem um monte de linha de absorção, certo? Aqui, aqui tem um monte de linha de absorção. Você tem linhas de emissão bem estreitas. Aqui tem linhas de emissão estreitas e compridas. Aqui tem uma em cima no perfil percílio. Aqui uma dentro da absorção do perfil percílio. O que mais você tem? Você tem linhas de emissão largas. Essas daqui, elas estão comidas por linha de absorção, mas elas são linhas de emissão. Olha aqui. Está vendo? O que está acontecendo com esse objeto que tem tanta falha nesse espectro? Essa linha azul é um modelo para a estrela, para os espectros dessa estrela. Ele consegue reproduzir alguns dessas estruturas, algumas dessas estruturas. ele reproduz o perfil percílio, aqui o pequenininho, ele é comido por linhas de absorção no meio dele. Aqui está o outro. Ele reproduz as linhas largas de emissão, mas não as finas. E por que o espectro, o modelo estelar tem essa forma? O modelo estelar de uma estrela quente e com vento, se o vento for denso o suficiente, ele não vai mostrar só o perfil percílio. Ele também vai mostrar linhas de emissão largas. E elas são largas por causa das grandes velocidades que o vento atinge. Então, essa é uma estrela quente com o vento denso. Tem linhas largas de emissão entre o perfil específico. Agora, esse monte de linha de absorção e essas linhas de emissão estrelas. Essas linhas de absorção são absorções do meio interestelar. Elas são hidrogênio molecular do meio interestelar. E nesses espectros, se você separar um comprimento de onda é ultravioleta distante. Esses espectros foram medidos com fios, que é um telescópio espacial que não funciona mais. Nessa região, esses espectros são arrasados pelo hidrogênio molecular do meio interestelar. Ele pode ser modelado. Essa linha rosa é o meu espectro sintético subtraído de um modelo de absorção de hidrogênio molecular no meio interestelar. Olha como melhora o fit, o ajuste desse meu modelo para o espectro. mas aí continua com a linha de emissão estreitas. O que são elas? Alguma ideia? Essas estrelas são estrelas centrais de nebulosas planetárias. Elas são estrelas como o Sol, no sentido que elas foram estrelas inicialmente de baixa massa. Só que elas já viveram muito, já evoluíram e no final da vida delas, elas perdem as camadas externas. Por muitos motivos elas estão lá oscilando na parte das bebês e no final elas acabam perdendo todo aquele envelope rico em hidrogênio elas perdem. E aí você fica com uma nuvem de gás na redonda estrela. Aproximadamente esfera. Algumas delas tem formas estranhas, mas a de livrinho aproximadamente esfera. E a estrela central ela mostra então só o seu núcleo. porque ela perdeu toda a parte fria externa só agora o núcleo bem quente dela é a nova superfície dela então ela é um objeto muito quente. E esses fótons muito quentes que essa estrela central emite eles ionizam a nebulosa. Eles esquentam a nebulosa. E essa nebulosa passa então a brilhar. Mas ela é um gás tênue. Quando ela esquenta ela emite com linhas de emissão. Quando você observa ela. E ela está ao redor da estrela então quando você observa a estrela você necessariamente vê as emissões em linhas também da nebulosa. Como a nebulosa não tem movimentos tão grandes quanto o vento estelar ela tem linhas mais estreitas. São essas linhas pequenas aqui. E esse foi o último espectro que eu tinha para mostrar para vocês. Então resumindo a apresentação a gente viu o que nessa apresentação? A gente viu que a gente pode que os espectros estelares eles mostram uma série de informações. eles mostram informações sobre a composição química dos objetos através das presenças de linhas de emissão e de absorção. A gente viu que os espectros estelares falam sobre a temperatura dos objetos através da forma do contínuo e também de quais linhas que estão presentes. A gente viu que os espectros eles falam sobre binaridade através da forma do espectro. A gente pode saber sobre a quantidade magnética dessas estrelas através das emissões centrais das linhas H e K do Pásco 2. A gente também viu que a gente pode saber sobre binaridade através das linhas espectrais que são afetadas pelo movimento de cada uma das componentes do sistema binário. A gente viu que movimentos dentro da atmosfera da estrela podem ser conhecidos e informações que podem ser sabidas sobre a perda de massa dessas estrelas através da análise do formato das linhas que é moldada pelo efeito Doppler. A gente pode saber informações do meio interestelar através da forma do contínuo que pode ser afetada pelo avervejamento e também através das linhas de hidrogeio molecular que absorvem no terreno peristante. E a gente pode saber que a gente também pode ter informação sobre a presença de uma nebulosa circundante através das linhas de emissão que se superpõem no espectro desse do acentuado. Era isso que eu tinha para mostrar. Obrigada.